Glória a Deus! Hoje é domingo 14 de novembro, o nosso Devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Deus te abençoe mais este precioso dia concedido pelo nosso precioso Senhor, Deus Pai querido, nosso Criador. E o tema do nosso Devocional de hoje é Deus, aquele que nos guia. Enquanto estivermos caminhando por essa terra, podemos ter a certeza que Deus continuará conosco. Se Deus fosse observar nossas faltas, falhas na fé, estaríamos completamente perdidos. Mas o amor de Deus por nós é maior que nossos erros e o que Deus quer é nos guiar para cada vez mais perto dEle. Que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Salmo 48, versículo 14. Deus nos deu o sopro da vida, nos deu a salvação em Jesus Cristo, que está nos preparando as moradas eternas, a vida verdadeira que nos aguarda. Sim, Deus é muito digno de ser louvado na cidade onde vivemos e na cidade celestial onde um dia estaremos. Seu santo monte, belo e sobrancelho, alegria de toda a terra, o monte de Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei, nos palácios dela Deus se faz conhecer como alto refúgio. Salmo 48, versos 2 e 3. Todo aquele que se relaciona com Deus sabe que o grande rei se faz conhecer como alto refúgio, onde estamos bem guardados e protegidos e nenhum mal irá nos tirar dali. Por isso, não cessamos de louvar ao Senhor Deus e glorificá-Lo. Pensamos, ó Deus, na Tua misericórdia, no meio do Teu templo. Como o Teu nome, ó Deus, assim o Teu louvor se estende até os confins da terra. A Tua destra está cheia de justiça. Salmo 48, verso 9 e 10. Não esqueçamos da misericórdia de Deus que tem nos dado forças ao longo da caminhada, nos acolhido e nos alegrado o coração. Assim como o nome de Deus se estende até os confins da terra, sinta também com o Seu louvor. Adoremos ao nosso Criador. Viva com Ele, pois Ele quer Tua companhia. Jesus ama você e isso é real. Não uma mera frase de efeito. O amor e a companhia de Jesus é real. Você chega a Deus e Ele vai lhe mostrar o Seu mais puro amor. Um dia todos estaremos na Cidade de Deus. Hoje nenhum mal existirá. Faça parte você também dos cidadãos da Cidade de Deus. Oremos, Deus Pai querido e amado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fortalecido pelo Espírito Santo, Te agradeço. Obrigado, Senhor Deus, pois um dia estarei na Tua cidade. Quero Te adorar, descansar em Tua presença. O Senhor será meu guia até o fim. Que aqueles que ainda vivem na Cidade da Desesperança venham a viver em Tua cidade, a Cidade da Verdadeira Vida. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, eu orei. Glória a Deus. Amém. Estamos caminhando para lá, para a Cidade do nosso Deus. Como diz, né? Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na Cidade do nosso Deus. Nós estamos caminhando para lá, pelo precioso sangue de nosso Senhor. Vamos seguir dia a dia, rompendo com as cadeias deste mundo. Vamos desfrutar da presença de Deus a cada dia. Respirar essa alegria de estarmos caminhando com o maior objetivo de todos, que é a chegada ao precioso Reino de Deus. Amém? Esse é o nosso Devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amanhã nós estaremos de volta de manhã e hoje à noite estaremos com a reflexão da noite. Deus te abençoe e Jesus te ama. Tchau, tchau.